O prazer de receber, de fechar essa edição fantástica aqui do Giro das Onze com o Jorge Folena. Jorge Folena, toca o fole, Folena. Toca o fole pra gente. Tá me ouvindo bem? Tô ouvindo bem, Conte, tô ouvindo sim. Mas hoje não feliz, né, Conte? Você tá com uma cara muito preocupada, explica pra gente por quê. Aliás, é claro que o mundo vai girando e a gente vai tendo essa decepção, às vezes, com a espécie humana que produz tanta dor, tanta tristeza, tanta morte, né? Mas a gente precisa resistir, assim como o povo palestino. E aí, Folena, fala pra gente. Exatamente, Conte. Olha, temos que resistir sempre, sempre resistir. Esse é um lema de todos nós. Temos que adotar isso. Mas o tempo não tá bom, né, Conte? Essas coisas todas que nós estamos vivenciando, né? E o que tem mais deixado triste é o estado de cinismo. de cinismo exatamente das classes dominantes, sabe? Seja lá dos Estados Unidos, seja da Europa, seja de Jael, seja de qualquer lugar. O mundo hoje está cada vez mais cínico. Porque nós estamos diante de uma situação criada exatamente por essa classe dominante universal, poderia dizer, pelo imperialismo norte-americano, exploratório, né, que tem naquela região da Ásia ali, que chamam de Oriente Médio, uma base, utiliza o Estado de Jael, o povo de Jael, né, para ser uma base de proteção dos interesses mais mesquinhos, mais mesquinhos do imperialismo norte-americano. Então, quer dizer, matando pessoas, quer dizer, de lado a lado. As pessoas estão morrendo, né, de um assunto que você não vai, não vai ter paz, porque a classe dominante do mundo, né, o imperialismo norte-americano, não... Folena congelou aqui um pouquinho, possivelmente porque está recebendo uma ligação... Tem a paz, você veja, opa... Folena, você congelou um pouquinho, por isso que eu entrei aqui, mas agora acho que estabilizou. Pode seguir. Eu estava dizendo o seguinte, o cinismo, né, o cinismo dessa classe dominante, imperialista, né, explodatória, que não tem nenhum sentimento pelas pessoas. E a contradição, você veja, mesmo tempo em que, no caso lá da Rússia, eles tentaram invadir a Rússia, né, por meio da OTAN, e disseram que a Rússia invadiu, né, o território da Ucrânia, né, agora é o contrário. Quer dizer, eles se calam, né, diante dos abusos praticados, né, sistematicamente contra um povo. É porque os elencios, sem querer te interromper, os elencios que dizem o seguinte, a gente senta na mesa de conversação se a Rússia devolver nossos territórios. A Palestina poderia dizer a mesma coisa, né, se devolver nossos territórios, a gente senta para conversar. Exatamente, Kondi, então você, mas eles são cínicos, né, é o cinismo que prevalece. O presidente dos Estados Unidos e os dirigentes, né, da Inglaterra, da França, da Alemanha, da Itália, eles se reuniram exatamente. O que eles estão fazendo? Né, na Ucrânia, matando com o povo ucraniano e também com parte do povo, né, tentando criar uma situação de dificuldades para a Rússia e para o povo russo, eles agora estão fazendo do outro lado, de outra maneira. Né, eles não têm o menor... Eles são contraditórios, esse é o cinismo. O cinismo que é tomado por essa gente e que é marcado cada vez mais, Kondi, pela classe dominante. Só para passar mais adiante, só queria... Esses dias eu fui pegar, diante de tudo que está acontecendo, né, segunda-feira, fui passar os olhos num texto, pequeno texto, uma carta, uma resposta de uma carta do doutor Freud ao doutor Einstein, que fez, provocou o Freud, né, por que a guerra? Fez essa pergunta a ele, por que da guerra? E o doutor Freud tentando, não tentando explicar para o Einstein o por que da guerra, né, mas ele coloca a evolução do homem para chegar no estado de civilização. E o que eu identifiquei, né, ao retomar esse texto, é exatamente que nós estamos no momento atual, no momento de involução. Ao invés do homem evoluir, o homem está evoluindo, quer dizer, ele está passando para o estado de selvageria. Então, é muito triste, Kondi, o que está acontecendo, né, do que está acontecendo. Então, é um desrespeito permanente, né, nós não podemos viver em paz. Não é dado aos povos do mundo o direito de viver em paz. Por outro lado, né, poucas pessoas, cada vez mais ricas, né, cada vez mais controlando todos nós, nos jogando no estado de destruição. Para mim, esse é o quadro. Essa é a questão que se coloca a partir de uma análise até mesmo de luta de classe. Sabe, exatamente o que nós estamos vendo, né, a luta do povo palestino, né, é uma, é a luta de classe. Eu diria também dos próprios trabalhadores que trabalham em Israel, né, então, quer dizer, eles abusam, as classes dominantes abusam de todos nós. Então, quer dizer, é uma situação exploratória, vergonhosa e cínica. Pois não, Kondi? Não, perfeito. Melhor impulsivo esse preâmbulo aqui do meu querido Folena. Folena, deixa eu só trazer alguns comentários, eu vou dividir em dois blocos aqui, porque tem muita coisa para ler que ficou na fila, evidentemente, pela nossa dinâmica aqui, no Giro das Onzes. Rinaldo Freitas, se a ideia de Israel é retalhar coletivamente um povo, então, quando atacaram a Alemanha, foi o que o Arbex falou, o Nasser falou aqui, Hussein Brasil, Abbas é um palestino capitão do mato de Israel, ele ainda diz, nos Estados Unidos você pode criticar os Estados Unidos, mas não o Israel. Romulo Galo, ainda aguarda 247 trazer também a analista judeu, a gente trouxe vários aqui, vários, e vamos continuar trazendo, tá? Não me lembro o nome aqui, tem um que fala da Alemanha com a gente aqui, e vários outros, o Breno Altman, por exemplo, é judeu, Ricardo, só que ele é um judeu democrata, né? É um judeu que não se omite na questão de denunciar o apartheid que o próprio governo de turno tem cometido ali no Estado de Israel. Ricardo Garcês, poderia uma resolução onde fosse delimitado a fronteira e acesso a mar para duas nações assegurando por forças estadunidenses, chineses e russas? Enfim, intenções nós temos, né? De tentar dirimir e superar esse momento, querido Ricardo. Agora, deixa eu voltar aqui para o Folena. Você, Folena, tá me ouvindo? Você falou o que a guerra, o conflito Israel-Palestina tem a ver com a marcha para Jesus aqui no Brasil? Fala pra gente. esse assunto é importantíssimo para o campo progressista. Na verdade, a extrema direita que estava, que está sob acusação de gravíssimos crimes praticados contra o Estado democrático de direito, inclusive de apropriação indevida por parte do ex-presidente da República, está utilizando essa situação todo esse quadro, inclusive com o apoio da grande mídia, para tentar encurralar quem o está, quem está defendendo o Estado democrático de direito, que é exatamente as forças democráticas e progressistas. Então, agora, eles começam exatamente com um discurso cínico, volta a dizer, cínico, da lista de acusações. Já estavam fazendo isso antes do que aconteceu no Sábio, que tem acontecido agora, de pautas, pautas moralistas, como casamentos de pessoas do mesmo sexo, como a questão do aborto. Então, eles estão utilizando e vão utilizar essa questão da guerra, que está acontecendo exatamente na Palestina, entre a Palestina e Israel, exatamente para tentar criar uma cortina de fumaça e fugir, escapar das graves acusações que pesam sobre todos eles, sobre todos, porque eles participaram ativamente num ato conspiratório contra o Estado Democrático de Direito no Brasil. Tentaram patrocinar, fizeram uma tentativa de golpe de Estado. Isso está em curso. E agora, eles querem, por outro lado, fugir, tirar da pauta isso, tirar da pauta a questão dos graves crimes que já estão sendo investigados com relação ao ex-presidente da República. Então, Oconde, não é a hora agora para a esquerda, para o campo progressista e democrático se encurralar. Ao contrário, se eles vão para as ruas com pautas moralistas, o campo progressista tem que ocupar o espaço público e trazer o debate, não permitir que essa pauta falsa, eles estão divulgando para amanhã uma convocação, uma marcha pela família, uma marcha moralista. O Folena, só contextualiza para a gente, eles quem? Marcha para Jesus envolve... A extrema direita. A extrema direita. A extrema direita brasileira. Aqui no Rio de Janeiro, diversos vereadores, na cidade de Niterói, por exemplo, estão com carros de som... Mas eles nomearam marcha para Jesus? Sim, marcha para Jesus, marcha para a família, marcha com a família, marcha com a família. Essa é uma pauta, exatamente, é a pauta que eles estão tentando criar para fugir das graves acusações que pesam sobre eles, acusações criminais, seríssimas. Então, Conde, nós temos que ficar atentos, e agora, mais do que nunca, nós temos que estar ativos atuantes nesse debate. Não pode-se permitir o que estão tentando fazer com o Partido dos Trabalhadores, com o Boulos, por exemplo. Então, tudo isso está num caminho só. O trabalho deles é promover mentiras, mentiras, e nós temos que ficar atentos, Conde. Eu estou fazendo aqui um alerta, eu estou verificando isso, o que está acontecendo, e eles estão exatamente tentando se reorganizar, 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 para tentar ocupar espaço público. Não podemos dar espaço para fascista. Fascista ocupar espaço público. Lugar de fascista é em outro lugar. Entendeu? Porque o que eles pregam é a destruição. Eles pregam crimes permanentes. Eles não pregam a defesa da democracia. Eles não pregam a defesa da vida. Ao contrário, eles são cínicos. São completamente cínicos. Usam uma estrutura falsa, religiosa, para colocar os seus objetivos patrimonialistas, mais mesquinhos possíveis. Então, Conde, isso tudo está nesse contexto. Se utilizar o que está acontecendo, essa tragédia que nós estamos vivenciando, que não é de agora, de há muito tempo, essas pessoas da extrema direita usarem essa pauta para tentar sair da situação em que eles estão na defesa. Então, não podemos permitir isso com passividade. Aliás, é um processo que só pega carona num fenômeno, eu diria que quase espontâneo, do jornalismo e da opinião pública. quer dizer que as pautas, os temas com relação ao Congresso, ao governo, às investigações contra Bolsonaro, contra a quadrilha do Bolsonaro e tudo mais, foram soterradas pelo noticiário Israel-Palestina. Até quando, não se sabe. Mas esse é um dos fenômenos dessa indústria de produção de informação de massa e que soterra as outras informações. Deixa eu trazer mais comentários aqui, meu querido Folena Hussein, está dizendo Israel ataca ambulância, desculpa, e assassina quatro paramédicos. Está aqui dada essa notícia, a gente, enfim, muitas notícias nós precisamos apurar sempre, né? Dóris Fernandes, quero saber quantos canais progressistas vão se unir ou organizar manifestações, além de informar como também fazem. Está aí uma sugestão importante, quem sabe a gente possa discutir essa questão aí com os nossos parceiros, colegas da mídia independente. Ele é a Tcheli, o Brasil está fazendo um trabalho brilhante para retirar os brasileiros da faixa de Gaza, negociando com o Egito um corredor humanitário. Antônio, o Lula está empenhado pessoalmente nisso, está super preocupado com isso, a informação que a gente tem. Antônio Gorski, Arbex, eles estão superando os nazistas aqui, as mensagens que ficaram no caminho, peço desculpa, mas é porque nós temos aqui todo um programa para conduzir, né? Hussein Brasil, Altman, 95% dos judeus do Brasil são sionistas hoje, o Altman falou isso num papo que eu tive com ele. Luiz Edgar de Souza, Conde, coloque o nome dos entrevistados. Não, eu não coloco. O sujeito vai dar uma ordem para você, Conde, coloque o nome dos entrevistados. Não, obrigado. Eu vou colocar de vez em quando. Maria do Carmo, Faria, 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 que honra ouvir Arbex e Nasser, Hussein Brasil, filho do general legendado no YouTube, está recomendando um filme aqui. Folena, enquanto esse noticiário soterra a questão congressual, Brasil e tudo mais, eles vão passando a boiada, né? Por exemplo, já entraram com um projeto para vetar novamente o casamento gay que foi aprovado pelo STF não faz muito tempo. Partindo daí para outros temas de... Como é que se chama? Essa pauta de costumes, né? O que você pode dizer para a gente? Eles estão... É a mesma linha que você falou aí da marcha para a família. É exatamente isso, Conde, é todo esse contexto, inclusive, como você colocou com relação à grande mídia. A grande mídia trabalha junto com a extrema-direita. Muitos interesses da grande mídia estão relacionados com a extrema-direita, principalmente a condição econômica, neoliberal. Neoliberal. Privatizações, arrochos salariais, dificuldades aos trabalhadores. Então, eles trabalham juntos por isso, essa aliança. Inclusive, essa questão de Israel. Eles trabalham juntos. Estão todos ligados, como eu falei no início, nessa união. para fazer prevalecer os interesses do imperialismo norte-americano, para o mundo afora. Então, isso é uma coisa só. Com relação à questão das pautas, Conde, não só do casamento gay. Na semana passada, nós estávamos para discutir isso aqui contigo. Eles também, a questão do marco temporal que foi aprovado, que o Supremo julgou inconstitucional, aí eles aprovaram um projeto de lei. Estão tentando fazer, além de um projeto de lei, uma proposta de emenda à constituição com relação à questão do marco temporal, é a questão inoportuna. Não é inoportuna, na verdade, eles estão utilizando tudo isso, a questão do mandato dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Mas não é a hora agora para discutir isso. Mas eles querem fazer isso exatamente porque eles têm, dentro da correlação de forças, dentro do parlamento, eles têm a maioria. então eles vão atropelando, inclusive com temas já reconhecidamente pelo Poder Judiciário, a que cabe ao Supremo Tribunal Federal ao final dizer o que é constitucional ou não, temas que o Supremo já declarou inconstitucionais. Marco temporal, a questão da possibilidade das pessoas do mesmo sexo poderem contrair união estável, ter o reconhecimento desse casamento, dessa vida em comum. Então, Conde, isso faz parte do que eu estou tentando expressar, de uma ação orquestrada pela extrema-direita aqui no Brasil, juntamente também com forças que têm interesse direto com o neoliberalismo. A extrema-direita tem relação com o neoliberalismo e há outros parlamentares que também são, não são de extrema-direita, mas são de direita, que defendem essas pautas neoliberais. Então, daí, Conde, Criar o máximo de dificuldade possível ao governo do presidente Lula. Criar dificuldades ao presidente Lula. Então, quando eu venho aqui conversar contigo hoje, dizer que a esquerda tem que se mobilizar, e aí eu vejo que é um papel preponderante dos partidos de esquerda de convocar os seus filiados, convocar as pessoas que são adeptas aos partidos, aos movimentos sociais, à esquerda como um todo, se reunir, se reagrupar e voltar a ocupar os espaços públicos, porque a luta só está começando. O PT, o presidente Lula, as forças democráticas e progressistas chegaram ao governo, mas tem muito para fazer. Então, o ataque é permanente. Nós não podemos deixar, Conde, acontecer aqui o que aconteceu em 2013 e nos pegou desprevenidos. Nós não podemos ser perdidos e desprevenidos novamente. Então, os sinais estão dados. Diante dos sinais dados, nós temos que nos organizar. Um exemplo disso, Conde, eu acabei de lendo agora, por exemplo, o governo está tentando incentivar e desenvolver as rádios comunitárias, que é fundamental, como tem também, que ajudar a desenvolver os blogs, as mídias alternativas. Isso é um papel do governo, é um papel do Estado brasileiro, naquilo que a Constituição manda, da ampla, ampla comunicação social. Muito bem, os deputados de extrema direita, associados aos interesses das grandes empresas de comunicação, estão tentando vetar e pressionar o governo. E o governo fica naquela história, não, não é bem assim, vamos colocar com clareza, é necessário democratizar os meios de comunicação. Não pode rádios evangélicas e pequeno grupo, pequeno conglomerado, oligopólio, na verdade, controlar todo o meio de comunicação. Então, só cabe a nós a resistência, como você falou, e o que estamos fazendo até então, quando nos é permitido, por meio da internet. Mas até quanto eles vão nos permitir? A partir do momento em que nós começamos a criar dificuldades e contrariar os interesses, por exemplo, do YouTube, do X e das outras empresas, eles vão nos calar. Então, nós temos que ter consciência disso e estarmos preparados para esse enfrentamento. O Folena, estou conversando aqui com o Jorge Folena, que é professor, não está dando aula, mas, enfim, é um professor para mim, para todos nós, advogado, e você é doutor em ciência social, ou é mestre, é doutor em ciência social, é um cientista social também. E eu quero dizer o seguinte, ontem saiu um estudo sobre a ocupação das redes por esquerda e direita, mais uma vez, dizendo assim, a direita continua aumentando o seu espaço nas redes e a esquerda continua sem saber o que fazer. Agora, eu acho que isso também tem uma coisa muito óbvia, a direita é o poder econômico, eles têm dinheiro, é óbvio que eles vão ter mais tração nas redes, que precisa de dinheiro, o cara precisa de um celular, precisa de um computador, e a esquerda é pobre. Então, a maioria, se você pegar, se fizer uma análise assim, claro que em termos de observação empírica, a esquerda é o povo trabalhador, nem tempo de navegar na internet. Quem que tem tempo de navegar na internet assim, que quando não é um trabalho é um lazer, não é. a esquerda não são os, digamos, trabalhadores representantes da esquerda no Brasil, pelo menos, a princípio eu tenho esse entendimento. Vou pedir para você comentar essa questão, meu querido Folena, e também, para a gente terminar, a gente está chegando no final aqui, a vice do Augusto Aras, a Eliseta, esqueci o sobrenome dela, ela é a nova PGR, enfim, ela assumiu interinamente a PGR, e o tempo está passando. E o Lula deu uma declaração anteontem, não deu declaração porque ele não está dando declaração, mas enfim, rumores ali de dentro do Alvorada, ele não está com pressa para fazer essa indicação, nem a do próprio STF. Eu já sei até a sua resposta, mas eu quero que você ratifique e confirme aqui para todo mundo, quer dizer, esse ato, o que significa exatamente isso? Você não acha que pode ser perigoso, pode trazer tensões para o governo? Jorge Faleiro. Mas com relação à questão que você colocou dos meios de comunicação, da esquerda não ter, os trabalhadores não terem recursos, mas o Cunha, esse é o papel que eu considero preponderante dos partidos políticos. O Partido dos Trabalhadores é um partido que tem muito recurso, recebe do fundo partidário, e cabe aos partidos, exatamente preparar os seus quadros. Então, aí fica, Conde, esse recado direto. Cabe aos partidos prepararem os seus quadros, nesse enfrentamento, nós estamos falando de política, política, e política institucional. Então, se é institucional, vamos também ver como fazer institucionalmente, já que é assim que tem sido colocado pelo governo, como nós podemos ampliar a democratização dos meios de comunicação para o campo progressista e democrático. Com relação à questão da nomeação, tanto para procurador-geral da República, como para ministro supremo do Tribunal Federal, você sabe qual é a minha opinião. O presidente Lula que vai conduzir como ele está fazendo, isso é óbvio. Eu acho que no tempo dele ele vai saber, ele vai saber quem é a pessoa que ele vai indicar para esses dois importantes quadros. Nós não podemos, volto a dizer mais uma vez, cometer os erros do passado, tanto para a PGR, tanto para a PGR nos governos do presidente Lula, lembro a todos do que aconteceu no mensalão, o presidente Lula com aquela visão institucional, totalmente institucional, de que deve-se cumprir, seguir a lista tríplice caminhada pela corporação, sempre colocou e nomeou o primeiro nome indicado. Mas eu vejo que não é bem assim. O presidente Lula sabe disso hoje, ele não pode errar. Nós estamos numa situação muito difícil no país por tudo que nós já comentamos hoje aqui e temos comentado sistematicamente. Então, ele tem que saber, ele sabe disso, que essa pessoa que vai entrar ali, não é que vai ser um engavetador do governo, como foi Augusto Aras, mas uma pessoa comprometida com o país, com o seu povo. E eu sempre digo isso, Kondi, uma pessoa para ocupar um cargo desse, seja para procurador-geral da República ou ministro do Supremo Tribunal Federal, além daqueles requisitos constitucionais de conhecimento jurídico elevado, reputação elevada, ele tem que ser uma pessoa que tenha comprometimento com a soberania nacional, tenha comprometimento com o desenvolvimento do país e com o combate a qualquer forma de desigualdade. Eu não consigo ver uma pessoa num campo democrático e progressista para ocupar um cargo desse, tem que ser uma pessoa que tenha um histórico, um histórico nesse sentido, sempre defendendo a soberania do seu país, o desenvolvimento do nosso povo e o combate a toda forma de desigualdade, como determina a Constituição do Brasil com seus objetivos fundamentais. Então, eu acho que o presidente Lula está pensando muito, porque ele está tentando encontrar pessoas com esse viés. É uma resposta que converge com uma outra que eu obtive de um convidado, dizendo assim, o PT e o Lula estão tentando ressignificar esse processo de nomeação, porque foi um processo confuso, de um passado traumático e tudo mais, existe esse tempo que eles estão fazendo para sentir melhor, porque é uma nomeação de muita responsabilidade a despeito de tudo que a gente já disse aqui. Quero agradecer a todos que nos acompanharam hoje no Giro das Onze, uma edição muito especial, sempre fechando aqui com chave de ouro com o meu querido Jorge Folena, obrigado. Não esqueçam de dar o like aqui para a gente, compartilhar essa transmissão e amanhã a gente está de volta aqui mais uma vez às 11 horas. Obrigado, meu querido Folena, amanhã é feriado, mas eu vou estar aqui com vocês. e aí vocês .